Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, fazendo mais uma exploração pra vocês, certo Thaís? Tá até difícil de falar né Thiago, com as das maritacas, olha o tanto de maritaca gente. Tanto de maritaca cara, com esse passarinho verde, com o barra das asas amarelo, com vermelho, coisa mais linda. Tinha uns 200 né Thaís? Nossa, coisa mais linda. Tão tudo naquela árvore ali ó. Pessoal, a gente está aqui em uma casa que foi passado pra gente, uma história bem triste né Thaís? Isso. Morava aqui nessa casa que é uma família, e o filho, ele era um cara que ele estava meio envolvido com coisa errada. E ele sabia que o pai dele guardava dinheiro num cofre dentro dessa casa. Ele pegou e armou com os amigos dele pra poder vir fazer um assalto, roubar o pai dele, pegar o dinheiro do cofre. Parece que tinha acabado de ser a colheita né Thiago, o pai dele tinha recebido um dinheiro alto. E o pai dele guardava dinheiro em casa no cofre. Aí eles armou, vieram de noite aqui, só que o pai pegou e acabou reagindo ao assalto. E os bandidos acabam matando o pai aqui dentro dessa casa. Dizem que o espírito desse pai assombra aqui né Thaís? Aham. Imagina, o próprio filho armar pra poder roubar o pai. Você acha Thiago? Os amigos acabam matando ele. É triste né cara? Triste demais. E diz que o espírito do pai ficou aí né Thiago? Sim. Diz que o pai era bem trabalhador, gostava muito de morar no sítio. E o local pessoal? Pelo que a gente viu, o pessoal veio e saqueou né Thaís? Pelo jeito sim. Então a gente vai entrar ali dentro, vai dar uma olhada. Cara, tem muito mosquito aqui galera. Tem. Tem muito pernilongo, muito mosquito. A gente vai entrar ali, vai dar uma olhada, mostrar detalhes pra vocês como que é a casa. Pra um dia eu ia estar voltando aqui a noite, fazer uma investigação sobre o natural. Ver se realmente o espírito desse homem está aqui nessa casa né Thaís? E só lembrando que esse canal aqui a gente não faz investigação né Thiago? Sim, não. A gente só vem de dia, como a gente já vai nos lugares de dia pra ver onde que a gente tá pisando de noite, como que é o local, a gente já acaba gravando pra esse canal aqui pra mostrar detalhes pra vocês durante o dia. Olha como é lindo esse lugar aqui ó, a noite a gente não consegue ter essa visão né Thiago? Não, não consegue. De dia a gente faz só exploração pessoal, e aí a gente volta de noite, de madrugada pra fazer a investigação sobre o natural, que sai lá no outro canal que é o Thiago Furacão. Se você não conhece, o link tá aí na descrição, que é o nosso canal principal. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, e bora pra mais uma exploração. Bom pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui por fora primeiro, mostrar pra vocês como que é. Desculpa o barulho aí, que os passarinhos tá tudo meio doido aí ó. Tá, eles tão incomodados, acho que a gente aqui. E a coisa mais linda, eles são verdinhos né Thiago? Bonito cara, olha aí o tanto. Tem muito. Ó, a gente parou a caminhoneta aqui, aqui é um terreirão né Thiago? Sim. A casa tá aí ó. Tá aí, parece que aqui ó, tá tudo, o telhado já destruído. Olha, a casa já, tá praticamente destruída né? Sim. Coqueiro ó. Coqueiro, deve ser bonito aqui né cara? Até gostoso né? Tá vendo que aqui em volta, Thiago, é tudo tijolinho, ó, tudo bem bonito né? Sim. Bem bonito. A casa já. Ó, e já tem até coco lá em Taís. Tem, no pé de coqueira né? Tem coco lá no... Vamos dar uma olhada lá dentro agora. Licença. Licença. Aqui é a sala amor? Aqui provavelmente é a sala né? Ó o fundo. É. Ó, a janelinha já tinha vida pelo jeito, acho que roubaram né amor? Sim. Nossa, tem muita mosquitinha aqui né? Nossa, tem muita. Mor, tem alguma coisa esquece aqui nessa parede. Só que não dá pra ver, tá vendo? Acho que foi pintado por cima. É. E aqui é o quê? Aí é o quarto? Provavelmente é o quarto do... Casal né? Olha aí. Sabe que era aqui que tava com a costa? Então, não sei, não tem... Marca assim né? Olha aqui que é o piso, tá vendo que o piso era... Aqueles piso bem antigos, ó. É. Legal. Aqui eu acho que roubaram a porta, tá vendo? Roubaram. Roubaram a porta. Roubaram até os batentes, né? Aham. Cara, olha aqui, velho, como que tá. Nossa, Tiago. Esse que ia ser o quarto do menino, será? Então. Será que era uma família que só tinha ele de filho? Não sei, cara. Não sei, o que foi passado pra mim foi que o filho pegou e armou pro pai pra poder roubar. Imagina, Tiago, o tanto de dinheiro que o pai não tinha. Tinha acabado de receber a safra de colheita. Então, cara. Por isso que o pai deve ter reagido, né? Então. Ah, que errei rápido. E disse que o pai lutou muito, né, Tiago, pra comprar esse sítio, né? Triste, né, cara? Olha aqui o jeito que tá o teto. Ih, você viu que aqui é a entrada, ó. O fogo. Ah, é verdade. Ah, é o banheiro? É o banheiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, roubaram, tem gente. Olha, caiu um ninho, ó. Acho que o ninho tava em algum lugar aí. Olha o piso Tiago, como é antigo. Nossa, olha aí. Tem uns desenhinhos. Aham. Só metade das paredes, ó. O piso. Ah, acho que a pia, as coisas, roubaram. Mas olha a altura aqui, ali. Vai ali. Olha. Era dessa altura? Eu acho que era, ó. Vai ter a marca? É, né? Nossa. Escovar o dente, tem que mostrar. Pessoal, a gente passou a repelente e tá mosquito perdendo pra todo lado. Tá. Olha aí, as baritacas, gente. Tá muito calor, não tem nem como pôr a blusa, velho. Tá, tá suando. Aqui era a cozinha, ó. Olha, o... As baritacas tá doida. Tá suando lá, eu acho que... Vê se você consegue chumar lá o tanto. Aqui era, por favor. Olha aí. Acho que na câmera não chegou. Um dog, hein? Que susto. Vou colocar cuidado pra... Não mordei. Aqui eu acho que era outro quarto, né, Tiago? Aqui devia ser outro quarto. Ó, tinha alguma coisa escrita aí. Tá vendo? Olha o peito de aranha aqui, ó. Quanto tempo ele tá abandonado? Ah, não. Isso aqui já deve ter acontecido já há um tempo, já em vez. Tô comendo aquele cachorro agora, hein? Então. Aqui era a cozinha, né? Aqui era a cozinha. Ah, tem mais um pão daqui. Ó, roubaram aqui até os pedaços de ferro da janela. Aí era a pia, né? Olha, tinha uma visão bonita aqui, né, ó. Tinha. Muito bonita. Tem um pão daqui, ó. Que devia ser uma... Gente, roubaram todos os batentes de porta. Não tem... Todas as paredes tá escrito, ó. Então. Não dá pra ver. Tá bem escrito assim. Eu acho que foi pintado por cima. É. Estranho, né? Ó. Ó, o único batente de porta que tem, pelo jeito, é esse daí. Isso aqui. Aqui devia ser... Vai ali, tem isso. Filma ali. Aqui é uma área? Aqui é uma área. Aqui devia ser tipo uma dispensa. Ah. Ah, mas tem um negócio aqui. Ah, eu acho que aqui era um fogão a lenha. Fogão a lenha? Que era um fogão a lenha. Ah, podia ser mesmo. Caramba, hein? Diabo de ser, olha isso daqui, cara. O tanto que afasta toda a parede da casa. Nossa, cara. Toma cuidado aí. Sai daí de baixo. Vai tão perigo. E aqui foi feito de caquinha, ó. Tá vendo? Foi mesmo. De caquinha. Sai daí, deve ser aí, cara. Tá com medo mesmo. Olha isso aqui, que não está o matagal aqui. Nossa. Ó, aqui já não tem nem telhado mais. Tá vendo? Ó. De caquinha. Tudo de caquinha aqui fora, mano. Verdade. Será que aqui tinha mais alguma coisa? Não sei, cara. Aqui parece que tem tijolo no chão também, ó. Então, queria ver se talvez tinha uma piscina, alguma coisa. Então. E aqui, atrás. Ah, quero uma calçada, ó. Tá vendo que quero uma calçadinha. Sai pra lá. É. É. Vamos lá pra frente, lá ver o que ele tá comendo. A comida aqui ele tá cheio. Mô, e o tanque era onde aqui? O tanque? O tanque? É. O tanque não tem lugar de tanque. Será que era aqui? Porque aqui não tinha uma torneira, né? O tanque não tem nada. Muito legal aqui, né, Tiago? Muito bonito aqui. A casa, assim, tá construída, meio sinistra, né, cara? Meio. Aham. Agora eu não sei se realmente tem alguma coisa sobrenatural aqui, Tiago. A gente vai ter que vir uma noite pra... O que é mais complicado, né? O filho armar pra poder roubar o próprio pai, né, cara? Mas, Tiago, quando mexe com essas coisas erradas, às vezes o pai não queria mais dar dinheiro pra ele, né? Às vezes teve alguma confusão, assim, de família, né? Sim. Que aí ele decidiu fazer isso. Viu que o pai tava com muito dinheiro, talvez o pai não queria dar dinheiro pra ele usar as coisas que ele usava, né? Sim. O que me intriga mais é esses inscritos na parede. Eu acho que na câmera nem pega, né, cara? Não dá pra vir, velho, que tá inscrito. Estranho, né, cara? Aqui dá pra vir que é um M, ó. É, é um M. Ó. Aqui dá pra vir que é um M. Aqui é um V. Aí não dá pra entender? São poucas levas que dá pra entender. Espera, quantos anos você acha que tá abandonado? Olha ali o tanto de coisa. Ah, essa casa aqui deve ficar uns 7 anos, 8 anos, mais ou menos, abandonada, eu acho. É, né? Não sei se tem. Vamos dar uma olhada aqui. Sim. Cadê o cachorro? Aqui era uma arinha, ó, gente. Onde foi parar o cachorro? Então, não sei. Tá escrito. Gente, você viu que tem um negócio aqui, ó? Aham. O que será que é isso aqui? O cachorro sumiu, cara. Cuidado dele tá aí dentro. O que que é aí? Pera aí. Esse aqui devia ser um tanque, Thaís. Ó, pessoal, tipo um tanque. Um buraco aqui, ó. Ali é tampado. É um tanque? É um tanque. Nossa, Thiago, o Super Nelongo tá pegando nós. Tá demais, né, cara? Vamos descer? Vamos. Galera. O Super Nelongo tá acabando, cara. Ui. O Super Nelongo tá acabando. Olha aqui, Thaís, ó. Tá mordendo tudo. E mesmo passando irreperente. Esse aí, né, Thaís? Vamos partir? Vamos. O Super Nelongo vai levar nós daqui daqui a pouco. Vamos sugar nós. Pessoal, se vocês quiserem que a gente venha aí, ó, de madrugada investigar essa casa, né, Thiago? Vocês deixam aí no comentário. Fazer uma investigação, né, Thaís? Aham. Ver se realmente ela é assombrada, né? Sim. Galera, se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreva. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos pra gente estar conseguindo ir cada vez mais pra longe. Trazendo lendas novas pra vocês. É longe pra caramba, né, Mora? Muito, muito. Pessoal, é longe pra caramba. Passaram pra gente, a gente veio aqui pra ver. Fazer o reconhecimento de dia pra depois estar voltando a noite, né, Thaís? Aham. É isso aí. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui.